Olá a todos, já vou fazer a colheita de algumas pitaias Vai ser 3, 6, 8 pitaias É, vou começar por essas daqui Essa é polpa branca Então eu colhei essa aqui Ali tem outra polpa branca Do lado tem uma que vingou ali Então eu colhei essas duas polpa branca Ali tem 3 gold Colhei aqui as 3 gold Mas essa daqui pra mim é a mais doce Que eu tenho aqui em casa Que é a gold Aí aqui as duas polpa branca Aí aqui a que tá no chão Essa não desenvolveu tanto Esqueci de marcar a data Acredito que já esteja boa Que é uma gold também Aí aqui do lado Tem mais dois Dois frutos Essa daqui é uma pink É o primeiro fruto Deste pé Que é a pink Foi dia 21 do 1 Então tá com mais de 30 dias Tirar aqui Tirei ó Então essa é uma pink E essa aqui é a É zamorano Que é aquela ali Primeiro fruto dessas duas Estão aqui no chão Então aqui é uma zamorano Aí aqui estão os frutos que eu colhi Quatro espécies diferentes Com essas daqui São 41 frutas que eu colhi este ano De Ou é nove Ou foram dez espécies já Vou mostrar algumas diferenças Aqui pra você Essas escamas Se chamam Bractias Então vocês podem ver A da pink São bem grande E tem esse roxo escuro Aqui na ponta Já As zamorano São mais Espaçadas Uma das outras E tem um Detalhe verde Na ponta Amarelo Ela é mais alongada As bractias São mais alongadas também E mais espaçadas E a Branca Essa é uma branca comum É As bractias também Lembram a A da amarelo Mais alongada Mais espaçadas Nenhuma dessas daqui São Auto fértil Todas precisam De troca de pólen É Uma boa parte Das brancas Não são Auto fértil Uma outra parte São auto polinizáveis Aí este é O vídeo de hoje Então Por enquanto Eu colhi 41 nessa temporada A temporada Começa em Novembro do ano passado E vai acabar em Maio Abril a maio Mais ou menos Vai acabar Essa temporada Então Por enquanto Essa temporada É a que eu mais colhi Aí eu acredito Que cada ano Que passe As plantas Vão produzindo mais Então eu vou acabar Colhendo Mais plantas Aqui em casa Que eu não colhi ainda É palora É palora Que deu Três ou quatro Flor Mas eu não tinha pólen De nenhuma outra Planta pra fazer Polinização Então não vingou fruto E E tem mais uma Eu acho que tem Ou só é a palora Ou tem mais uma Mas eu acredito Que seja só a palora Que não produziu ainda As outras Ah tem essa daqui também Que é uma Frankhead Deu uma flor Mas ainda não Segurou fruto Que é uma vermelha Aí este é o vídeo de hoje Se gostou do vídeo Deixar um like Inscrever no canal Se ainda não for inscrito E acionar o sininho Pra sempre ter um vídeo novo Você receber uma notificação Fiquem com Deus E até o próximo vídeo